Fala aí pessoal, beleza? Ainda mais vídeo gasto hoje, mais um dia aqui no começo do vídeo pra avisar vocês, pessoal, o seguinte Tamo aqui no CSGO.net Toda vez aqui vai passando o começo de todo vídeo Estamos em maratona, do dia 22 ao dia 30 Todo vídeo vai ter um código escondido aí, beleza? Do vídeo 25, a primeira pessoa que achar esse código, você vai achar esse código Você vai vir aqui no meu Discord, vai tirar uma print do vídeo aí Se quiser deixar o like, é pra ajudar Tira uma print do vídeo e manda o código aqui nessa sala maratona Primeiro a pessoa que mandar a print e o código corretamente de cada vídeo Vai ganhar um dolinho no boleto na hora no CSGO.net Você vai lá, vou pegar, vou te mandar mensagem no privado Você vai gerar o boleto, vai pagar e eu vou mandar aqui na salinha de comprovantes Pra ficar tudo certo Pode ganhar quantas vezes conseguir, quantos vídeos você for primeiro E do vídeo 1 ao 25, são 1 dólar A partir do vídeo 26 até o vídeo 50, são 2 pessoas por vídeo, beleza? Então fica de olho aí São, ao todo aí vai ser 25 dólar, mais 50, 75 dólar Mais sorteios, outras coisas que vão ter aí na época da maratona Por conta de comemoração de Natal aí, tá? Então fica esperto É dolinho de graça pra vocês Vai ter outros também aí, vai ter doação direto Fica de olho aí, vai ter bastante coisa agora perto do Natal Pra vocês ganhar dolinhos totalmente de graça aqui no CSGO.net Então é isso, bora pro vídeo, lembrando um novo frente ativo Tchau 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 Vamos ver... Luvinha? Luvinha? Eita, Luvinha, P90, Alp... Eita, passou do lado de um negócio bem caro. Mas nada bom por enquanto. Tem a casinha, aqui o conforme de P90. Stone Cold é bonita, mas não compensa não, não é Profit. O que que vem agora? Dragon King, Shadow Grave, Funjector, 13, não foi Profit. Ali dá uns 15 ali, mais ou menos, tiramos 40%. Então não foi Profit. Dead by the Kit, interessante, cara. Dead by the Kit, 50 dólares, 68, pagou, pagou e deu Profit, 20 dólares ali. Recuperando um pouco do que tinha perdido anteriormente ali. Vamos abrir 5 agora. Hum... Não, não deu bom. P250 Inferno, é baratinha. Vamos com mais 10 aí, bora lá. Cara... Podia ter ficado aqui o Confirmity. Deu... É... Não foi bom. 28, 44, não foi bom. Mas vamos ver. Pelo menos tá vindo os itens aí. Dá tanto pra ver que tá vindo os itens pra profitar aí. Abrir uma, duas ou três dela, às vezes é interessante. Tá, realmente tá vindo um item bom aí. Ela não tá só vindo item ruim. Tem muita caixinha que às vezes ela tá totalmente desbalanceada. Porém, essa daqui não é uma caixa pra você abrir muito, às vezes assim, ó. Ela não compensa abrir 10, 5, ela não tá compensando muito. Pra mim, essa caixa aqui é uma caixa de você abrir uma, duas ou três no máximo. Arriscando aí se você tiver com saldo sobrando. Porém, pra mim, na minha opinião, tem caixas muito melhores no site. Pra tá arriscando saldo, tá? Porém, vamos testá-la até o final aqui. Vamos tirar o máximo que conseguir dela. Bora lá. Gama Doppler, 12 dólar, 25, Profit, 10 modo rápido. Nada bom. E vamos a última, a última não dá, 10, vamos 4, 5 né? E... depois 4. Cara, aqui o Profit a gente já sabia que ia sair. Porque, como é o teste de caixa, a gente tá abrindo tudo na mesma caixa. A chance do prejuízo é grande, porém... É... 237, 40% ali. Cara... Tá. Um... Trezentos e pouco ali. É... Não foi Profit, porém, cara. Eu achei meio... Meio aleatório essa caixa. Tem hora que ela vem os Profit. Mas a maior parte das vezes não veio. As outras caixas do teste, sinceramente, essa semana foram bem melhores. Essa daqui, se eu fosse abrir, eu abriria uma, duas ou três no máximo. Não abriria muita dela. E tem outras caixas bem melhores no site, tá? Minha opinião é essa sobre essa caixa. Então... A caixinha do The Witcher não tá muito boa, não. Acho que tem caixas melhores aí. Então é isso. Quem gostou, pode deixar aquele like aí. Assim que você vê, eu agradeço. Esse foi o Testando a Caixinha do The Witcher. Vou testar todas as outras aí. Bora lá, maratona. E aí Tchau. 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 Tchau.